Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no LAC Concursos. Eu sou o professor João Kleber e estarei ministrando a disciplina de informática básica para vocês. Bom galera, o que nós vamos estudar na aula de hoje? Nós iremos ver algo novo, mas que está começando a ser muito cobrado em concurso público, que é o Windows 10. Ah, professor João Kleber, mas já cobraram? Sim, só pelo que eu sei, né? Tivemos a Prefeitura de Ceará, a Prefeitura de Goiânia, nós tivemos o INSS, que foi o percursor do Windows 10, né? Tivemos também algumas estatais, tais como o Serviço de Comunicações do Rio de Janeiro. Tivemos também, se não me engano, o IF do Rio Grande do Norte e uma cidade também do Rio Grande do Norte que já está cobrando também o Windows 10. Então, por exemplo, já não é achismo demais, né galera? É algo que vai ser cobrado. Então, eu acredito que 2017 aí é um ano que vai ter muitos concursos públicos e a gente tem que estar preparado para essa nova mudança, tá? Primeira coisa que a gente tem que entender. Ah, professor, tivemos o Windows 7, tivemos o Windows 8 e tivemos o Windows 10, né? Por que nós não tivemos o Windows 9, por exemplo? Galera, é o seguinte, o Windows 7 foi um grande percursor da informática. Tanto é que muitas pessoas ainda utilizam o Windows 7, né? E aí se mudou para o Windows 8. O Windows 8 veio para revolucionar o mercado em si. Só que ele não teve tanta aceitação. Ele teve muitos bugs. Para quem não sabe o que é bug, teve muitos erros. Muita gente não gostou do seu método da tela iniciar, né? Achou muito pesado, achou que travava muito, que era muito confuso. E aí o que acontece? Por que foi para o Windows 10? Nada mais do que marketing, né? Porque o que acontece? Quando você vai do Windows 8 para o 10, né gente? Vamos supor que você vai dar um pulo. Então, você vai dar um salto de tecnologia, né? Primeira coisa que a Microsoft teve a ideia é o seguinte. Não fazer referência ao Windows 9. Então, por isso que se diz Windows 10, tá? Por que Windows 10? Porque a partir desse momento, você não consegue fazer referência ao anterior, né? Que seria o 9. Então, não existe. Então, teve um salto de tecnologia. Beleza? Uma coisa também que está sendo cobrada, né? Eu não preciso saber a data correta, mas eu preciso ter noção de uma coisa. Quando surgiu, né? O Windows 10 no mercado. Foi meados de 2015. Então, meados de 2015, né? Soltaram-se a versão do Windows 10. Beleza? Tranquilo? Agora, da mesma forma que a gente aprendeu, né? Nas aulas de Windows 7, de Windows 8, a gente precisa saber o conceito de sistema operacional. Eu não preciso saber que o Windows 10 é um sistema operacional. Mas se perguntar se o que é um sistema operacional? Qual que é a função do Windows 10? E aí, é o seguinte, galera. O Windows, né? Ou qualquer outro tipo de sistema operacional, ele tem duas funções básicas. Primeira função. Ele faz a interação entre o homem e a máquina, né? Então, você manda a interface gráfica, né? O sistema operacional converte a interface gráfica para o modo que a máquina entende. O que a máquina entende? Binário, né? E aí, fica essa troca a todo momento. Processor executou? O sistema operacional retorna para o usuário. O sistema operacional transforma o binário em interface gráfica. Essa é a primeira função. E a segunda função é gerenciar toda a máquina, todo o computador. E o que é o computador? O computador é composto por duas categorias, por hardware e por software. Então, o sistema operacional, ele gerencia todo o hardware, todo o software. E também faz a interação entre, né? O homem e a máquina. Beleza? Tranquilo? Entendemos o conceito. Tem duas características principais que vocês precisam saber, tá? É o seguinte, todo o sistema operacional, né? Ele faz a interação entre o homem e a máquina e ele gerencia o computador em si. Só que ele é constituído, ele é composto por duas coisas que estão sendo cobradas em concursos públicos. Tá? E aí é uma coisa que eu já falei em módulos anteriores, né? Não adianta eu saber o que é o sistema operacional. Não adianta eu saber quais são os seus atalhos. Eu tenho que saber como que ele é composto agora, como ele é constituído. Porque as bancas estão cada vez mais exigentes. Beleza? Então, vamos lá, galera. O que ele é constituído? Ele é constituído pelo núcleo, também chamado em algumas bancas de kernel, que é em inglês, né? A tradução, literal. E o interpretador de comandos, também chamado de shell. Então, eu tenho o núcleo que seria o centro das atividades, aonde gerencia tudo, né? Gerencia o quê? Toda a parte gráfica, gerencia todos os processos, gerencia toda a memória, enfim. Gerencia todos os dispositivos. E eu tenho o interpretador de comandos, que nada mais é do que o interpretador, né? Como que o usuário vai interagir com o sistema. Beleza? E aí eu tenho que colocar dois pontos interessantes, que já estão sendo cobrados em concursos, tá? O Windows, ele tem dois tipos de shell, tá? Professor, como assim ele tem dois tipos de shell? Ele tem a tela preta, tá? Ah, o que é tela preta? Prompt de comando, que foi telas de comando através de teclado. Só que no Windows 10, assim como o Windows 8, não se chama Prompt de comando, tá? Se chama Windows PowerShell. Você permite fazer gerenciamento, otimização de sistema, configurações, controle, tudo através da tela preta. E aí uma coisa, aqui você não tem interação de mouse, tá? Somente teclado. Ah, quer dizer que eu posso configurar isso no Windows 10, no Windows 8, no Windows 7? Sim, você pode trabalhar somente teclado. Só que o habitual, né? O mais fácil de trabalhar é o quê? Via interface gráfica, né? E a interface gráfica é um shell gráfico, beleza? Que é chamado de GUI. Ah, o que significa GUI? Interface gráfica do usuário. Simples. Então, no Windows 10, assim como o Windows 8, nós temos dois tipos de trabalhar. Eu posso trabalhar via Prompt de Comando, que é chamado de Windows PowerShell, né? Por telas de comando, né? Ou eu posso trabalhar via interface gráfica. Então, pode cair pegadinha aí. O Windows 10 só pode trabalhar via interface gráfica. Falso. Padrão é interface gráfica. Mas, eu posso também trabalhar via tela de comando, que é chamado de Windows PowerShell. Beleza? Tranquilo? Então, vamos para mais informações interessantes do Windows 10 sobre versões, tá? O Windows 10, ele teve uma evolução se comparado ao Windows 8, né? Na questão de versões. Agora, nós temos sete versões, tá? Professor, o que eu preciso saber que pode cair em concurso público, tá? Eu não preciso saber todas as nomenclaturas, né? Mas, eu preciso saber o seguinte. Que o Windows 10, né? Ele tem uma versão dedicada para dispositivos móveis, tá? Assim como o Windows 8 também tem uma dedicação voltada para dispositivos móveis, né? E aí, uma coisa que é interessante é o seguinte. O Windows 10, né? Ele tem uma versão, que eu até coloquei aqui em vermelho, que é igualzinho à versão, né? Do Windows 7, que é a versão Windows Enterprise, né? Então, essa versão seria a versão mais top quando se fala para dispositivos móveis, né? E aqui nós temos as versões mais básicas do Windows 7, que eu fiz uma comparação. Essas três versões, Windows 7 Starter, Home Basic e Home Premium, que são as versões mais básicas e iniciais, elas foram acopladas em somente uma, que é o Windows 10 Home, né? E o Windows 10 Pro, né? É o Professional e Ultimate, são para usuários intermediários. Então, o que eu preciso estudar? Esses dois aqui seriam três interessantes, né? Que três versões básicas, a Windows 7 Starter, a Home Basic e a Home Premium, né? São a Windows 10 Home, que seria a versão básica do Windows 10. E aqui seria a versão intermediária, beleza? Então, isso que a gente precisa saber. E claro, nós temos versões para dispositivos mobile, né? Seria dispositivos móveis. Tanto a versão básica quanto a versão Enterprise, que seria o que? Empresarial. Nós temos a versão voltada para educação, que é bastante limitada. E a 10 IoT Core, né? A T-Core, que seria voltada mais para o dispositivo em nuvem, a mais de 90 em nuvem, disponibilidade de serviços e etc. Tá? Mas o que eu preciso saber? Eu preciso saber essas versões aqui, ó. Que pode ser que venha a cair em concurso. Não caiu, tá? Mas a gente tem que estar preparado. Qual que é a versão que é a mesma no Windows 7 e a mesma no Windows 10? A versão Enterprise, que significa empresarial. Tá? Então, isso aqui que eu selecionei para vocês, que pode cair. Normalmente não cai cobrando versão, porque é algo muito específico. É algo muito mais técnico, né? Mas, de modo que vocês consigam entender, são 7 versões. Tá? Lançado, como eu falei para vocês anteriormente, né? No meado de 2015. Beleza? Então, vamos lá para uma pergunta. Para a Sercontel. A Concesp foi a banca realizadora no ano de 2016. Eles cobram o seguinte, galera. Ele pergunta o seguinte, qual é o nome do sistema operacional da empresa Microsoft, que foi lançado oficialmente em 29 de julho de 2015, né? O Windows 9, não. A gente viu que não é o Windows 9, porque eles queriam dar um salto de tecnologia. O Windows 8, não. Não é o Windows 8, né? O Windows 9.1, também não é o Windows 9.1. O Windows Ultimate, também não. E a gente sabe que é o Windows 10. Ele foi lançado em meados de 2015. 15, tá aí a resposta. Beleza? Então, vamos para o próximo. Agora a gente vai aprofundar o nosso assunto, porque nós vamos falar sobre características e as novidades que estão ou irão cair em concurso público. Bom, em preto, gente, que eu coloquei aqui, são todas as tecnologias que já são utilizadas no Windows 8. E em vermelho eu coloquei tecnologias que foram implementadas. Como assim implementadas? Novos, novos recursos. Normalmente, quando a gente, já falei para vocês em sistemas operacionais do início, né? Quando nós, que nem a questão do Windows Update, né? Quando surge uma nova atualização, ou é para melhoria de algum recurso, que foi identificado uma falha, ou para instalação de novos recursos. O Windows 10, ele colocou as duas coisas. Ele tentou melhorar a questão da fama, a questão do design do Windows 8, né? E ele implementou também novos recursos. E quais são os recursos novos que ele implementou? Multi Desktop e Modo Tablet. Tá? E a gente vai ver isso agora. Beleza? Vamos ver de novidades? Quais são as novidades que nós podemos encontrar no Windows 10 que pode cair em prova? Tá? Nós, no decorrer da aula, nós vamos estudar sobre a nova tela iniciar, o novo navegador, que é o Edge, o gerenciador de notificações, que é algo novo, a massa central ficou bacana. Trabalhar em conjunto de iOS e Android, isso é fundamental. E eu tenho certeza que vai cair em questão de concurso público. A questão de compatibilidade, né? Nós vamos ver detalhadamente logo a mais. O Windows Hello, né? O Hello, que seria o serviço de biometria. O Cortana, que é muito legal, né? Facilita pessoas que têm necessidades especiais, né? Ou então, se você quer procurar alguma coisa mais rápida, ele vai permitir conversar. Você vai conversar, sim, com o seu sistema operacional. E o botão Taste View, que é sensacional. Tá? Vamos verificar agora o que seria. Primeira coisa, tá? Sistema de arquivo. O que é um sistema de arquivo, gente? Sistema de arquivo é o modo como o sistema operacional manipula os seus arquivos e pastas, né? Pensando de certa forma, é o motor do sistema operacional. Como assim o motor? Imagine um carro. Vamos imaginar, por exemplo, o carro Corolla, certo? O carro Corolla, ele tem um tipo de motor. Esse motor seria o sistema de arquivos dele, né? O carro Honda Civic, né? Ele tem um tipo de motor, né? E esse motor, ele não trabalha em conjunto com outro sistema operacional, que no caso seria o Toyota da Corolla. Então, são diferentes. Cada sistema operacional tem o seu tipo de sistema de arquivos, tá? E aí, o que acontece? Pode-se dizer que uma das melhorias do Windows 10 que foi encontrado agora foi a desutilização do padrão REFs que foi implementado no Windows 8. E aí, a gente retorna para o padrão Win 7. Qual que é o padrão do Win 7? NFTS. Já está sendo cobrado isso, tá? E aí, por que o NFTS é mais rápido, né? Porque ele tem criptografia, ele é mais fácil de se recuperar dados. E foi um padrão muito bem aceito no Windows 7. Na verdade, não no Windows 7, nos outros temas anteriores também. Que foi utilizado por um determinado tempo. Eles tentaram trazer uma nova tecnologia com o REFs, só que não funcionou, né? E aí, o que eu preciso saber, professor João Kleber, para sair bem na prova? É o seguinte, o Windows 10 utiliza esse padrão de sistema de arquivo. Fiquem atentos. Então, a primeira melhoria seria o quê? Retornar o sistema de arquivo utilizado do Windows 7. Beleza? Então, vamos lá. E aí, a gente vem para a área de trabalho. O que é a área de trabalho, professor João Kleber? A área de trabalho nada mais é do que a tela inicial do Windows em si, né? É onde você estarta toda e qualquer operação. É a tela principal do seu sistema operacional. E aí, a gente já vê uma diferença gritante, né? Por que a gente vê uma diferença gritante? Primeiro, ele é muito parecido com o Windows 7, né? E aí, a gente volta. Por que o Windows 7 foi um grande sistema operacional? E aí, tem aquela ideia de benchmark, né? Nem tudo se cria, tudo se copia, né? E aí, o que acontece? Se o Windows 7 estava funcionando muito bem, vamos retornar para o Windows 7, né? E aí, ele retornar na cara do Windows 7, aqui na área de trabalho. Para quem se lembra do módulo anterior do Windows 8, quando a gente startava o Windows 8, vinha a tela de aparecer um quadro personalizado. Então, não se aparecia a área de trabalho, você teria que clicar no ícone aqui na barra, na barra da tela iniciar, né? No canto inferior, né? Para entrar na área de trabalho. Agora, diferentemente, a gente já entra na área de trabalho. E aí, tem dois recursos, né? Que é interessante, que é o seguinte. O menu iniciar, ele voltou para cá. Ele voltou para a área de trabalho e foi acoplado, o menu pesquisa, na barra de tarefas. Ah, professor, o que é barra de tarefas? Essa barra horizontal, gente, ó. É onde é mostrado todas as funções de localização, de teclado de idioma, de hora, e também onde os aplicativos ficam funcionando. E aí, a gente tem noção, também pode colocar fixar, né? No Windows 10, aplicativos que você utiliza com certa frequência. E aqui tem um novo ícone que eu vou falar mais na frente, que seja o visualizador de tarefas. Mas não vou explicar sobre agora. Então, vou explicar sobre isso aqui, ó. Menu de pesquisa. Ele implementou o menu de pesquisa que, arquivos, por exemplo, se eu quero procurar um arquivo Word, procuro. Se eu quero procurar um arquivo Excel, procuro. E eu posso procurar tanto internamente, né? Internamente, quanto externamente. Como assim externamente, professor João Kleber? É o seguinte, aqui você pesquisa dentro do Windows ou na web. O que é web, gente? É internet, o World Wide Web. É a rede de alcance mundial. Então, muito legal, né? Essa parte aí. E aí, a gente vai ver agora sobre o menu iniciar, né? E aí, o que eu preciso saber? Que o menu iniciar, gente. Eles fizeram a junção do Windows 7. Né? Opa, assinando português aqui. Windows 7 mais Windows 8. Porque, percebam aqui, nessa parte mais escura, é padrão Windows 7. Nessa outra parte aqui, é padrão Windows 8, né? Que é a questão do quadro de personalizados. Beleza? Ah, mas pra que serve o Windows 7? Oh, perdão. Pra que serve o menu iniciar? Simples. Ele vai mostrar todas as disposições, de todas as configurações, de todas as opções que você pode ter no sistema operacional. Então, tudo que você quiser referente a configurações, passas, acesso, você vai encontrar onde? No menu iniciar. Ah, como que eu consigo abrir o menu iniciar pra aparecer essa tela bonita pra mim, professor João Kleber Simples? Ou você vem com o teclado e clica aqui. Ou você aperta o botão mágico, que a gente chama de WinKey. Também chamado em algumas bancas, né? Botão com a bandeira do Windows. Então, esse botão, se você clicar, vai aparecer essa tela. Beleza? Então, primeira coisa. O que que melhorou, né? O que que pode ser cobrado em questão de concurso público? Como que é o menu iniciar agora do Windows 10? Ele é a junção, né? Da aparência do Windows 7 com a aparência do Windows 8. E ele não é aberto automaticamente. Você tem que clicar no botão. Diferentemente do Windows 8, que ele vinha estartado na tela. Beleza? Tranquilo? E aí, vamos entender mais uma coisa interessante. Que é essa ferramenta que eu achei sensacional, tá? Bom, gente. Fazendo referência ao Bank Market novamente, né? Em que nada se cria, tudo se copia. A Microsoft, ela copiou, né? A ideia da Apple aplicada no sistema operacional deles, que é o Macintosh. O Macintosh já tem um certo tempo que utiliza essa opção de TextView, mas não se chama essa tecnologia, né? Que seria o quê? Desktop virtuais. Ah, professor, como assim desktop virtuais? O Windows 10, gente, ele permite que você crie vários desktops. Como assim desktops? Por exemplo, aqui, né? Eu coloquei nessa tela pra vocês visualizarem. Eu tenho um, dois, três, quatro desktops. Nessa parte aqui, por exemplo, do desktop 1, eu estou trabalhando com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete tarefas. Porque a gente sabe que o Windows trabalha com tarefas. Aqui eu só não tenho nada e aqui eu tenho mais um, alguma tarefa. E o que acontece? Vamos supor que nessa brincadeira de a gente estar utilizando esse desktop, como nós estamos com muitas tarefas, tarefas pesadas, dedicadas, travou o computador. Travou o computador. O que acontece? Você vai ter que desligar o computador? Não. Você pode mudar o desktop. Olha que tecnologia sensacional. Então, esses aplicativos que estão funcionando no desktop 1, por exemplo, ele não vai interferir no 2, ele não vai interferir no 3, ele não vai interferir no 4. Então, significa o seguinte, que travou a máquina nesse desktop, simples, eu não quero reiniciar a máquina, eu preciso continuar trabalhando, né? Vou pro próximo desktop. Vou pro próximo desktop. Então, é sensacional essa nova ferramenta do Windows 10, que é chamada de Task View, né? Que você permite visualizar vários desktops, né? Virtuais. Então, de certa forma, trabalha em paralelo. Um desktop trabalha independente do outro. Inicialmente, eu peço licença a vocês, pois interrompi os seus estudos, mas esse vídeo é um vídeo promocional da Lá Concurso, é um vídeo pra você se deparar aqui com o nosso site. Se você quiser assistir o final desse vídeo, se você quiser assistir o PDF, quer fazer o curso completo, ponto a ponto do edital, super atualizado, enxuto, eu convido você a se matricular no nosso curso. Tem um link aqui embaixo, um investimento apenas, R$ 119,90. Para de reclamar aí que eu cortei o vídeo, cara, vai lá, tira o escorpião do bolo. Ah, não tenho, mentira, não acredito nisso. R$ 119,90. Esse curso fabuloso aqui da Lá Concurso, o melhor curso benefício do mercado. Ali você vai encontrar, tá certo? Todo o conhecimento necessário e suficiente para você ser aprovado no concurso da Guarda Civil. Só depende de você e ainda, você tem ainda a nossa metodologia do Personal Coach, que é o estudo em regime de método. Bacana? Vamos lá, vem estudar com a gente aqui na Lá Concurso. Forte abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.